As coisas aqui no Brasil não tão fáceis não véi, putz grila, a cada dia que passa a gente vê o dólar baixando, mas o nosso potencial de compra não aumenta por esse motivo, que é justamente o que todo mundo justifica na hora de vender um console tipo o Nintendo Switch OLED, ah ele tá esse valor porque o dólar é isso, aquilo, aquilo outro, você vai em loja física, a galera ainda vende isso a 3, 3,500 tá ligado, é certo em algumas lojas virtuais e pá, você ainda consegue encontrar isso por no máximo 2.780, eu acho que esse foi o valor mais barato que eu vi aqui no Brasil, a galera tem conseguido comprar o AliExpress Nintendo Switch OLED, esse aqui que tá na minha mão tá completo na caixa, tudo direitinho, por menos de 2 mil reais e sem ser taxado, sim Switch OLED original, o primeiro relato que eu vi dessa façanha foi lá no nosso grupo do Facebook, tá? Mano Jobs Gamers, eu vou deixar o link desse grupo aí na descrição, pra vocês ficarem alertas em relação a esse tipo e muitos outros tipos de coisa que tem rolado, saca? Todo mundo duvidou, eu até comentei lá que aquele porte era muito importante, exatamente por esse motivo, sabe? De você conseguir comprar ele duas vezes mais barato e muitas vezes mais barato até do que um Switch padrão aqui no Brasil, porque 2 mil reais é o valor do Switch padrão novo, tá? Aí na hora que o cara postou, todo mundo torcendo no nariz, teve gente que ficou alegre assim como eu também fiquei, não é golpe, isso, aquilo, aquilo, outro. O camarada vai lá e posta um vídeo mostrando tudo, que chegou tudo direitinho, ele não foi taxado. Rapaziada, comprei um Switch no AliExpress, não fui taxado e comprei um Switch OLED. O galera tava perguntando aí se eu gravar um vídeo pra eu falar qualquer coisa e chegou em menos de um mês, o foda é que eu comprei antes do carnaval, então aí juntou os 4 dias do carnaval, emenda 56, então o trabalho provavelmente foi mais lento. É, realmente, olha aí a caixa dele, agora, opa, scope de cabeça pra baixo, ih, rapaz, calma lá, calma lá, calma lá. É aqui, é aqui, gênio. O Eduardo é um gênio, mas tá com a mão também, é foda. Foca a câmera. Ah, rapaz do céu, nunca vi um Switch na minha vida. Tô feliz demais. Você é louco? Não sei, aí, rapaz, vai. Tem que aumentar o som aqui, esse barulho de fundo aí é galera fazendo comida. Não é. Tudo aquilo que a gente mais queria, velho, poder jogar videogame, sem ter que dar um rim pra você poder ter acesso àquilo lá, entendeu? Tem pouco tempo que o Nintendo Switch OLED foi lançado. Teve muita gente que pagou 4, 5 mil reais desse videogame aqui, sabe? E hoje em dia, com o valor que essas pessoas pagaram no lançamento, você consegue comprar dois desses aqui. É impressionante, tá? Esse aqui é um videogame muito bom. Bom, ele é a melhor versão do Nintendo Switch disparado. Vocês podem perguntar a qualquer um que já pegou esse console aqui, ou tem esse console. Ela vai confirmar isso com vocês, entendeu? Ele melhora em tudo. Eu acho que essa é a versão definitiva do Nintendo Switch e é aquilo que a Nintendo queria lançar na época que ele soltou, tá ligado? Eu acho que o Nintendo Switch foi lançado incompleto e como forma de teste, sei lá, vamos ver se a galera vai gostar. Se gostarem, a gente vai fazer o upgrade. Foi justamente o que fizeram. E o AD Ilso, mano. Sim, o AD comentou lá no Twitter. Inclusive, foi esse post dele que me fez ter a ideia de gravar essa parada aqui pra vocês. Ele comprou a parada e foi taxado. Ele pagou 1.900 e pouquinho, saca? Aí ele teve uma taxa de 600 reais. Vai pagar 2.600 no total. Ainda tá valendo muita pena, cara. Mas é porque nós, aqui de Minas Gerais, temos esse problema do ICMS. A taxa veio 300 e pouquinho, mais o ICMS outros 300 e pouquinho e deu 600, mano. É complicado. Aqui é difícil. Vocês lembram daquela treta, das paradas que eu fui taxado aqui, né, velho? Eu pedi o RG552 na Banggood e eles me taxaram o bagulho em 900 reais. E a Receita Federal eu queria quebrar minhas pernas ainda, porque eles declaravam lá que tinha dois consoles no pacote. Quando, na verdade, tinha um só. Isso fez não só eu, como a galera da Banggood se questionar da veracidade daqueles fatos, entendeu? O povo lá é safado, velho. Olha pra você ver, cara. O projetorzinho também, ele veio taxando em 400 e pouquinho. 200 de taxa de importação, mais 200 de ICMS. Se eu quisesse comprar o Nintendo Switch OLED agora, eu faria sim essa compra, tá? E eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser adquirir o console, velho. Eu acho que tá mais que na hora, mano. Sem brincadeira nenhuma, eu já conferi a reputação do vendedor, da loja. E é bom notar também que não é uma loja só que tá vendendo nessa faixa de valor, não. Tem outras também, sabe? Você consegue o valor do Nintendo Switch por 2 mil reais, com cupom de desconto fica menos de 2 mil. Tem loja vendendo a 2.100, tem umas que vai com frete grátis, tem umas que não tem frete grátis. Mas ainda assim, cara, acho que até se taxar é mais em conta você comprar em loja física ou aqui no Brasil, sabe? A não ser que você compre em semi-novo. Mas quem vai vender um bagulho desse aqui, semi-novo, vai vender o oi da cara. Inclusive, eu vou dar uma garimpada na dock do Switch OLED, porque eu tenho a dock do Switch padrão aqui, sabe? E se eu encontrar, eu vou comprar sim, véi. Porque esse bagulho vende avulso em tudo quanto é lugar, menos aqui no Brasil, cara. Eu acho isso um absurdo. É difícil aqui de encontrar até carregador original de Switch, véi. E são coisas que são vendidas oficialmente avulsas. Dock, carregador, Joy-Con straps. Joy-Cons, né, são as coisas mais comuns em relação a acessórios de Nintendo Switch que a gente encontra aqui. Eu acho que deveriam sim trazer dock homologada pro Brasil, cara. É muito importante, véi. E, ah, se você quiser hackear seu console também, mano, parece que os mods chips estão também baixando de preço. Então é bom vocês garimpar. Se eu encontrar algum aí, eu vou deixar na descrição também, tá? Galera, é isso. Nintendo Switch tá saindo baratíssimo e a galera não tá taxando, pô. Não é um relato só. Tem relato de gente famosa e relato de gente lá do grupo Facebook, cara. Tem uma cambada de gente comprando Switch OLED e não tá sendo taxado. Eu tô besta com isso, véi. Pessoal, não tem paciência de esperar mais. Acabou. É nóis, galera.